Hoje vamos testar a base da Miss Lari que custa em média de 10 a 13 reais e vamos ver se ela realmente é boa, hein? Vamos ver se ela realmente compra o que promete. Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza? Pois é, estamos aqui para mais um vídeo testando bases baratinhas. Essa daqui é da Miss Lari que eu confesso que já venho utilizando há um tempo e é por isso que eu resolvi fazer essa resenha aqui, porque agora eu já tenho propriedade para falar sobre ela. A base da Miss Lari contém 30 gramas, promete ser hidratante, não oleosa e com alta cobertura. Então, ó, vou colocar aqui o meu arquinho para segurar os meus cabelinhos para aplicar essa base. O cheiro dela, mana, é o seguinte. Ela tem cheiro de sabonete, sabe? Não é tão forte, mas não me agrada muito essa fragrância dela não, apesar de que a fragrância some, né? Geralmente, quando a gente compra esses produtos assim, é baratinho, fica alguns minutos e depois ela some. Vamos testar. Eu vou utilizar a esponja porque eu sempre aplico com a esponja, tá? E eu prefiro também o acabamento com a esponja. Então, eu vou botar aqui mesmo, ó, uma esponja mesmo. Ela é bem cremosinha, tá vendo? Ela não é aquela base líquida. Apesar de estar escrito base líquida, ela não é aquela base líquida, ó. Vou até arriscar aqui, ó, virar a esponja. Pra você ver que não é líquida, tá? Não dá pra ficar muito tempo pra virar pra baixo, senão ela vai cair. Mas ela é bem cremosinha. Agora eu dei um zoom aqui pra gente começar a aplicar ela, ó. Eu aplico assim, tá? Então, eu vou esperar a base secar agora, ó. Porque tem que esperar secar pra gente poder ver o resultado dela, como é que ficou, o acabamento exato da base. Vamos deixar secar um pouquinho. Base seca. Olha o acabamento dessa base, mano. O acabamento dela é muito boa, muito boa. E olha que eu passei só uma camada. Então, é claro que quando você passa uma camada de base, se ela não for aquela base rebocão mesmo, ela vai ter uma cobertura média. Mas se você aplicar duas camadas dessa daqui, porque sim, ela permite aplicar duas camadas. Inclusive, vou até aplicar aqui pra você ver que ela permite, tá bom? Ó, vou botar aqui de novo na esponjinha. Ó, nem vou aplicar do outro lado pra vocês verem a diferença. Esperar secar um pouquinho, pra ela uniformizar a cor, porque, ó, tá aparentando que tá diferente, porque ela ainda não secou. E aí eu mostro pra ti como é que ficou, tá? Pronto, secou esse lado aqui, ó. Esse lado aqui foi o lado que eu passei duas camadas, e esse lado aqui foi o lado que eu passei apenas uma camada. E olha a diferença, cara. Olha aqui, ó. A diferença de duas camadas, e com uma camada, ó. Tá vendo? Com uma camada só, você consegue ver ainda algumas manchinhas da pele, né? Já com duas camadas, já com duas camadas, dá praticamente um acabamento super profissional, super profissional. Olha pelo valor dessa base, é muito boa, muito boa mesmo, cara. Eu adoro essa base aqui, eu gosto muito dela, e ela é muito baratinha. Agora vamos fazer aquele teste, né? Que é o teste de água. Eu tô sem borrifador, então vou fazer com a mão mesmo, né? Pra gente ver aí se ela escorre, né? Será que ela escorre, cara? Não é pra esfregar, tá, gente? Ó, muito pouco. Saiu muito pouco. Muito pouco mesmo, tá? E do lado? Do lado que... Que eu passei uma cobertura só, ó. Saiu menos, tá vendo? Saiu muito pouco. E aí, eu vou só aproveitar aqui, ó, pegamos de paninha, caso você se molhar ou suar. E assentar a base de novo. Pelo menos comigo que funciona, tá? Com essa base aqui, super funciona, Manu. Eu molho, dou uma suadinha, pego a base aqui, a esponjinha, e dou uma assentada, fica tudo uniforme de novo. Se você gosta de resenha de produtos baratinhos, gata, não esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações, viu? Então, gata, se você quer uma base baratinha, essa base aqui, ó, é super recomendada. Ela realmente custa muito baratinho. E tem lugares que vende atacado, né? Que quando você compra em mais de 3 unidades, aí ganha um descontão. Eu, por exemplo, comprei a minha lá em Madureira e saiu a 8 reais no atacado. Então, eu tô sempre comprando aí de 3 pra cima. Então, pra mim, é muito baratinho. Porém, a unidade dela aí sai mesmo de 10 a 13 reais, dependendo do local, tá bom? Eu super recomendo essa base aqui da Miss Leory. É uma base muito boa. Ela tem um acabamento bate, sim. Ela não é de transferir. É bem sequinho o acabamento dela. Porém, ela não dá aquela craquelada, sabe? Que parece que fica marcando ali as linhas de expressões. E olha que geralmente essa minha parte aqui, ó, marca muito. E ela fica super de boa. É barata, tá? Custa de média aí de 10 a 13 reais pra quem vai comprar a unidade. Agora, eu sugiro comprar aí no atacado, num lugar aí que vende atacadão, que você vai conseguir encontrar ela mais barata ainda. Eu consegui comprar aí no atacado por 8 reais lá no Mercadão de Madureira, que fica aqui no Rio de Janeiro. Porém, acredito que em outros lugares também tem o atacadão. Então, amiga, compra no atacado que tu não vai se arrepender porque ela é muito boa. Então é isso. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau. 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 E aí